Ó galera, é o seguinte, eu queria falar sobre aquele vídeo lá do TikTok que a galera postou aí, divulgou aí, é um vídeozinho aqui em casa, tava jogando aqui, meu primo gravou, aí ele falou, mano, posso postar aí? Eu falei, posta aí, posta aí, posta aí, me de boa, posta aí, entendeu? Aqui não dá nada não. Aí ele postou, a galera viu que eu tô lá, a galera espalhou, o vídeo pegou, acho que um milhão de vídeos no TikTok lá, acho que é TikTok, esse negócio aí. Eu tô até, peraí, ó, tô fazendo um vídeo aqui, ó, tô editando aqui, a tarde toda editando aí, não sei se vai dar pra ver, mas a parada que é o seguinte, a galera pegar o vídeo e espalhar, não tem problema algum, a galera quiser fazer vídeo também sobre esse vídeo, se quiser botar minha cara lá. E é o seguinte, mano, eu tô mandando mensagem pra minha família toda, tem gente, galera, oferecendo dinheiro pra saber onde que eu moro, mandaram pro meu primo, é, primo não, é um amigo que vem aqui em casa, entendeu, é agente de família aqui, mandaram pra ele mensagem, olha só, oferecendo dinheiro pra saber onde que eu moro, olha o nível, e aí, mano, Timão, eu dou um piques aí, fala onde ele mora aí que eu vou aí. Meu amigo, some daqui, eu não quero saber de ninguém na minha casa, ninguém, eu sei que é meio grosso falar, mas pô, minha casa é meu canto, eu não quero saber de ninguém na minha casa, ninguém, sai fora, minha casa é meu canto, eu não sei ver o nível que bizarro que é, e não foi só um não, viu, encheram a minha tia de mensagem, claro, não tem todo mundo que fala, mas tem algum que você pensa, caramba, cara, os caras meio sem noção, os caras é doido, cara, isso pra mim é, galera, doente, porque, pô. Então, galera, esse é o ponto que eu queria falar no vídeo aí, porque tem coisa, assim, que passa do nível, a galera quiser pegar meu vídeo e espalhar, a galera pega a foto minha lá do Instagram, que tá eu e a gente de família espalhando, né, mano, aí eu, ó, ó, eu não tô nem, agora, meu amigo, ó o nível que chega. Aí tem umas coisas lá que o cara falou lá que, é, eu não sei se foi o mesmo, falou que, ah, eu vou ligar pra todo mundo aí até achar ele. Então, quer dizer, a gente, às vezes, é muito inocente, né, cara, só porque foi no Instagram do meu primo lá, viram foto minha, beleza, tá, aí começa a ser atrás dos outros, começa a perguntar, mano, ó, 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 ó. Então, é isso aí, galera, só um videozinho, só pra escalecer umas coisas aí, que, às vezes, uma coisinha boba, você vê, caramba, cara, às vezes me arrepende de fazer, eu não vou fazer, mas não chega. Mas, antes de tudo, eu não quero culpar ninguém, é, quem fez vídeo sobre isso daí, quem divulgou o Instagram, eu tô ligado com o meu primo que deu permissão, é, a galera foi lá no Instagram dele, aí tem lá foto minha, foto dele, a família dele, foto minha, tem amigo aqui de casa, coisa aqui de casa, ele convive aqui, sempre veio aqui, aí beleza, beleza, só que, pô, tem coisa também que, uma salda, né, cara, então eu vou continuar fazendo meu vídeo aqui, e é isso aí, galera.